Pato, levou vantagem, botou na frente, a graça, a graça, a graça do menino A galera gosta de ver isso, ele é esperto, ele é esperto Olha só, o senador japonês deve ter ficado enlouquecido Olha a graça do Pato Não custa nada fazendo futebol uma festa Nesse é o momento em que não atrapalhou nada, ele tinha que levar, foi levando A gracinha dele